Continua numa festa extraordinária, em Piracicaba de 1913, dos mais antigos, 49, chega à primeira divisão, em 77, 78, 79, disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e depois de sobe e desce no Campeonato Estadual, agora tá aí fazendo festa porque é um dos classificados pra próxima fase. Vamos dar uma passada então pelos gols das equipes de São Paulo. A gente vai ver os gols... Ah, e começou aí, o primeiro gol foi o gol marcado pela equipe do 15 de Piracicaba, o gol do 15, 1 a 0, e aí o Corinthians conseguiu virar, e depois o gol de empate. O Paulinho fez o gol de empate, o 15 abriu com o Rony, o Corinthians virou, o Wagner fez o gol da virada, o primeiro gol do Corinthians foi marcado pelo Bruno Henrique, e depois o gol de empate do Paulinho. A gente vai ver os gols das equipes de São Paulo.